É incrível o mundo que tu me revelaste Liberdade em mim que despertaste És quem me ajudou Eu sinto igual Tu dás-me força contra o mal E fazes-me crer que é final Sei por onde vou Dou-te a mão Vamos então Dizer ao mundo Que jamais nos vão derrotar Só deste céu Tu e eu Mostramos ao mundo Que jamais nos vão separar Hoje sou muito mais confiante graças a ti Todas as coisas são demais Já não caem só em mim Estamos tão conectados Sou mais forte Por ter-te ao meu lado Partilhei quem eu era Tudo o que há de errado em mim Mas não estava Nada à espera De ficar ligado a ti Estamos tão conectados Sou mais forte Vá, fica ao meu lado Salvas o mundo Todos os dias com a tua máscara Mas a miúda por trás dela Salvou o meu coração Porque me sinto assim Não me posso apaixonar Com este olhar em mim Não devo vacilar Conheço o olhar No seu rosto a dançar É igualzinho ao que eu Tento disfarçar Não pode ser Lamento ter de dizer Que outro alguém faz Bater o meu coração Por favor O tempo traz o amor Contigo sou melhor És a minha paixão Desculpa